Gente, a gente pode ouvir mais alguma coisa? Sim! Podemos! Uma música que o João fez chamada Natal e Viena. Ou você quer deixar Natal e Viena para botar o vídeo? Não, não, não. Podemos, podemos. Então, fala um pouquinho da sua música, João. Eu fiz essa música ano passado no Natal, como a música fala. E foi meio que um trocadilho, porque eu amo trocadilho. Eu fiz uma piada que eu nasci em Natal e como era tempo de Natal, eu fiz essa charada, vamos dizer assim. E aí eu quis homenagear tanto a minha cidade quanto a cidade que eu estou. E é isso. Natal e Viena. Foi lindo, foi lindo. Foi ano passado. Foi ano passado? Foi ano passado. 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 Caraca. Pode crer, né? Um, dois, três. End. Música 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 Música